Salve, salve rapaziada, mais um videozão aí top pra vocês, falando pra vocês o que é pivite Beleza rapaziada, depois da vieta Então rapaziada, vamos pro video, tá falando pra vocês aí que é pivite Já que a gente tocamos no assunto ontem né, tava falando aí sobre alimentação E acabamos citando a pivite né, o mançarrão ali rapaziada Nós temos a mançana e já tá caindo na banheira sozinha já Foi mais rápido que o mutano, o mutano ainda não caiu, olha ele lá embaixo Tudo com banheirinha Olha lá, vai tá aí na banheira, ontem ele tomou banho sozinho Diquinha Então rapaziada, vamos fazer o seguinte, a gente vamos tá fazendo as pesquisas aqui Tá, então aí já entra o meu primeiro conselho rapaziada Pesquisa, tira suas conclusões, entendeu Então tá aqui ó Não sei se vai dar pra ouvir direito, mas eu vou tá lendo pra vocês aqui Pivite, tá Pivite, pivite trata-se de uma doença, beleza Pivite é uma doença Que prejudica de maneira especial Os trincos A pivite é uma inflamação na língua do trinca-ferro Que se é uma, que se é uma crosta na língua que impede o pássaro se alimentar direito Pivite, beleza Então pivite é uma doença, né Então vai alojando uma crosta Na ponta da língua aí Como vocês viram aí na capa, né Do vídeo E como tratar da pivite, rapaziada Aí é só com veterinário Especialista em trinca-ferro, beleza O canal aqui é mais pra A gente tá amassando e levantando passarinho, beleza Então Muitas das coisas aí Eu prefiro não Tocar no assunto Principalmente doenças, tá Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, né Exemplo Eu já tratei de pássaros com saina, com ácaro Beleza Então eu posso falar com toda a autoridade Que eu tive um azulão aí que pegou saina, pegou ácaro Eu fiz um tratamento muito bom aqui que deu certo Beleza No próximo vídeo eu quero estar falando pra vocês aí sobre girassol, rapaziada Muita gente condenando aí o girassol, tá E vocês vão ficar surpresos aí Também é como oferecer, né O girassol, passarinho Ó, os bichão tá tudo aqui, ó Banho de sol e banheirinha Tá vendo aí Vamos ver se eu acho mais uma explicação aqui pra estar passando pra vocês Tem um site, rapaziada, que eu achei ontem, tinha um especialista muito bom, né E lá Ele dizia que a pivite geralmente pega muito em ambiente doméstico, né rapaziada Porque na natureza, eles, a base de alimentar deles são fruta, né Legumes Insetos, folhas Então geralmente quando vem pra pôr de ambiente doméstico, então é muita alimentação ruim, né Extrusada ruim Muita semente Então é isso que causa o pivite no passarinho Alimentação ruim, tá rapaziada Porque muita gente acha que o passarinho vai pegando pivite Conforme ele vai comendo, comendo E vai pegando uma bactéria na língua, né Com sujeira, mas não é Alimentação ruim Beleza, essas foram as pesquisas aí que eu fiz Certo? Fizemos junto aqui, né Então vai passando pra vocês aí Beleza Então pivite é uma doença E o azulãozinho tá cantando Então na natureza, é muito difícil eles pegar pivite É mais em ambiente doméstico Especialista É um canal aí de um especialista Canal só de trinca Oh, site quer dizer Site só de trincaferro Onde eu tava Tava estudando sobre isso, né E Tem um site aí muito bom Que eu sempre tô Pesquisando Antes de tá passando aí pra vocês aí E é isso rapaziada Pivite é uma doença Tá Então vocês aí que Tava aí em dúvida Ou então você que não sabia O que é pivite Tá sabendo agora Beleza É Como saber Que o seu trincaferro Tá com pivite Tá rapaziada Se você tiver Com dúvida Também com veterinário Também não sei te explicar Beleza Mas se você perceber Que o dia todo Ele não está comendo Beleza Beleza Então leva no veterinário Pode ser Que ele esteja com pivite Beleza Porque a pivite mata muito rápido Dois Três Quatro dias O passarinho já entra em óbito Porque eles não comem A bactéria Que aloja Na ponta da língua Dificulta, né O passarinho já tá se alimentando Tem passarinho Que demora um pouquinho mais Porque ele ainda consegue comer Tá Mas é Muito difícil Eles acabam entrando em óbito E é isso rapaziada O vídeo usou bem rápido Aí pra vocês Beleza Não tem muito que É Que alongar E faz suas pesquisas aí Rapaziada Faz aí a pesquisa de vocês Beleza Sempre Não importa o canal de Que o cara é metido Especialista não Rapaziada Passarinheiro É passarinheiro Especialista É especialista Entendeu Então faça as suas pesquisas Não importa Aonde você pega a sua informação Tire as suas conclusões Entendeu E sobre a ração Rapaziada Eu sempre indico Uma boa Não uma melhor A mais top Eu tô fazendo Eu não tô aqui divulgando marcas Beleza Então Quando a gente fala É mesmo pra poder tá ajudando E evitando Seus pássaros Fiquem ruim Doente Tá Saborito Mix Abre o pacote Despeja Despeja em algum lugar No Atapuair E retira Toda a semente Certo Dá aquela limpada Com a peneira E ofereça Pro seu pássaro Beleza Você pode tá fazendo isso E quando for dar o girassol Vou tá fazendo um vídeo Do girassol Beleza Tem que saber dosar o girassol Mas o girassol não Não causa o pivite Assim Né A não ser que você É Dá Na verdade o girassol Ele causa mesmo É Deixa o pássaro gordo Não tem nada a ver com a pivite Beleza rapaziada Pivite É que nem eu falei A alimentação Ruim Tá A base alimentária Dos pássaros Fruta Legumes A ração De primeira qualidade Tá Ração boa Quer dizer E Não tem segredo É Nós estamos juntos Até o próximo vídeo Aí rapaziada E aí Tchau